Boa noite, querido povo, boa noite, querido povo, já chegou a minha vez. Já chegou a minha vez, vive a Portugal inteiro e os arcos de Valdebes. Dizem, fui Deus quem os fez, dizem, se dois quem me fez, esta do peito me saiu. Esta do peito me saiu, eu já tive prova disso, sei que Deus é meu pai, que já tanto me valeu e em tanta hora de dor. Um abraço a quem toca e outro abraço a tanta dor. No azarco será lá, pá, no azarco será lá, pá, na barca é mar do Lumeu. Na barca é mar do Lumeu. Se calhar eu tive sorte, ou até foi o azar meu. Canta na ponta da unha, essa é a Bíblia da Arouca. Canta na ponta da unha. Canta na ponta da unha, eu ouve a cela, tem a romper pouco, ocupar o lugar do cunha. Canta na ponta da unha, então na ponta da unha, é para fortes e para fracos. É para fortes e para fracos, vinha hoje aqui aos arcos, olhei que eu não trouxe trapos, mas agora vou ganhar o nome, Adília tapa buracos. Adília tapa buracos, quando morri bem para o seu eixo, porque o raio do cunha não quis vir tapar o teu eixo. Porque estava ocupado, o cunha não apareceu, porque estava ocupado. Porque estava ocupado, o meio está para o meu, porque ele anda tapado. Isto dá bom resultado, isto dá bom resultado, se tu olhares para mim. Se tu olhas para mim, ouve-se o sol desenrascado, do princípio até o fim. Os cantadores que cá vieram, os cantadores que cá vieram, se calhar eu sou dos mais fracos. Se calhar eu sou dos mais fracos, mas olha, valeu a pena, hoje tu vires aos arcos. Olha a montanha tem arcos, olha a montanha tem arcos, olha a montanha tem arcos, e até me seca a saliva. E até me seca a saliva, por amor que tenho aos arcos, vim aqui na desportiva. Quero ver os meus amigos, quero ver os meus amigos, deixem-me falar assim. Eu espero que eles esperem, até isto irá ao fim. Mas se estás a falar para mim, mas se estás a falar para mim, Eu sou velha, tu não és novo. Eu sou velha, tu não és novo. Já cantam sessenta e dois, mas façam cânticas para o povo. Não fui a terra quem me cobre, tenho de morrer um dia. Não fui a terra quem me cobre, olha tem sessenta e dois, e aqui já cantam sessenta e nove. Já estou perto dos setenta, já estou perto dos setenta, as coisas partem para o torto. As coisas partem para o torto, já me começam a falhar alguns órgãos do meu corpo. Começa a ver isto a ver mal, e até os ossos a doer, e ainda mais qualquer coisa, que já lhe custa a enrer. Já dei muito em este mundo, já dei muito em este mundo, mas o mundo também me deu. O mundo também me deu, por mulher foi um megabundo, mas isto é um jeito meu. Este foi de bradar aos céus, este foi de bradar aos céus, é que a mim calhou-me um trenco. Por cima tem a mania, que é velho e mulherengo. Ele disse há bocadinho, ele disse há bocadinho, que as coisas partem para o torto, que já lhe falham os órgãos que ele tem naquele corpo. Por acaso acredito, abre-te minha garganta, o primeiro que falhou e o lei que já não levanta. O lei que já não levanta, vós podeis acreditar, porque os vizinhos de baixo já não conseguem ajudar. O lei que já chamas-se-me tremo, o lei que já chamas-se-me tremo, é uma coisa que eu não encho. É uma coisa que eu não encho, antes de apontar para os outros, olhabei de por ti abaixo. Mas tu és uma queridinha Vieste da roupa pra aqui Tu és uma queridinha Tu és uma queridinha Olhou até do lenta Se tu és uma gelinha Oh, que triste sorte a minha Oh, que triste sorte a minha As coubres é que dão mortos As coubres é que dão mortos Não me faltava mais nada Ser a ressuscita mortos Se morreu deixa estar Ai, se morreu deixa estar Que tu não caias no erro Que tu não caias no erro Tu comigo tu não contas Eu tenho em casa um bezerro Tu chama o cangalheiro Pra lhe fazer o enterro Pra lhe fazer o enterro Pra isto ser normal Porque com o calor que está Apodrece xerir a mal Por acaso já morreu Por acaso já morreu Pra lhe gosto da família Pra lhe gosto da família Estou a pensar em terral O uiai da cova da bíblia Brasil ainda não morreu Brasil ainda não morreu Nenha cine e o diploma Nenha cine e o diploma Pois já é o minha querida Está em estado de coma Tenho uns sapatos de lona Tenho uns sapatos de lona Que até nem me ficam mal Que até nem me ficam mal Se está em estado de coma Está em estado terminal Leva isso ao hospital Leva isso ao hospital Tu não arrumas para o lado Se não se for amanhã Já podes ir atrasado Para saberes porquê morreu E para ser topenciado Tenho de cortar a minhoca E o tomate para cada lado E depois aí o seu alheira Para de Guimarães todo rachado É pneu e sarvaiote Mas eu ainda sou capaz Mas é pneu e sarvaiote É pneu e sarvaiote Mas os tomates vou deixá-los A dílha como um dote Eu não cheiro para nada Os tomates e o pepino Eu não cheiro para nada Põe-lhe uma luz parou-lhe Deu-lhe uma salada Fala muito e não diz nada Fala muito e não diz nada Põe-lhe uma luz parou-lhe uma salada Sou mulher das ancas largas Tenho tudo no lugar Põe-lhe uma luz parou-lhe uma salada Assim é um velho ranhoso Que momento maravilhoso Que momento maravilhoso Eu sou feliz e contente Estou feliz e contente É a nova parte dela A ver se ganha cliente Mas olha já estou servido Mas olha já estou servido Não fico Não fico arrependida Não fico arrependida E disso eu já não quero Tenho pro resto da vida Oh minha gente querida Oh minha gente querida Um cravo não é uma rosa Um cravo não é uma rosa A becaza e o despreza E é leão da ranhosa Diz ele que está bem servido Aqui este camarada Também não falta o país Com o lajeveira da estrada Mas ele vai atrás delas E coitado não faz nada Só que no finha carteira Até ele fica rasgada Eu vim para a degarada Eu vim para a degarada Para animar esta festa Eu poderia animar a festa Só não me viram para a dília Que infelizmente não presta Por acaso há praitentes Por acaso há praitentes Incursada no madeira Incursada no madeira Mas isso não é artigo Que satisfaça o sol de banheira Quem quer parque os vai a feira Quem quer parque os vai a feira Não podeis dizer que não Não podeis dizer que não Que este aqui tem a mania Que é velho e que é lambão Mas agora coitadinho Já só como o cordão Diz que é o que não vale nada Diz que é o que não vale nada Ainda bem que de mim não gostas Ainda bem que de mim não gostas Eu sou daquelas gordinhas Da barriga colada às costas Arruma-te ao meu desgraçado Deus te livre daqui caíres Ao meio ao nosso lado Olha que eu tenho a certeza Que morrias entalado Tu desviravas os olhos Tombavas logo para o lado Gosto do teu penteado Gosto do teu penteado Como o cabelo a me deixas Como o cabelo a me deixas Já é muito que te mexe no lado Só agora é que tu te quejas Assim eu rezo minha filha Assim eu rezo minha filha Assim eu rezo meu engenho Assim eu rezo meu engenho De novo fui nunca pude Agora não posso sofrer Em água corre no caio Em água corre no caio Apanhei-te o ponto fraco Eu tratante meu macaco Chegue-te para a frente Mas leva-te no saco Doei até de novo Oh meu bandalho Oh meu bandalho eras fraco Olhai meu rico pobinho Olhai meu povo pobinho Oh velha Jerusalém Palha no senhor do seu Nossa senhora também Mas o ditado é velho Quem se gava no no tem Quem se gava no no tem Fica muito caladinho Pra ver se elas não lhe fogem E se lhe sapo no ninho Eu não me sou a gabar Eu não me sou a gabar Só sou a pegar contigo Só sou a pegar contigo E olha quem fala a verdade Ninguém não merece castigo Quem me ama Quem me adora Oh minha alíria daronca Quem me ama Quem me adora Quem me ama Quem me adora Olha aquilo que eu fui E o que eu sou agora Se um rio outro chora Se um rio outro chora Vem à previdência do céu Vem à previdência do céu Quem te ama e quem te adora Olha o homem não sou eu Olha o homem não sou eu Porque eu sou das mulheres afoltas E até sei que não preciso Olha o resto das outras Mas se tu não arranjas Eu vou-te dar uma marca A desvir à quarta-feira Ali à feira da barca Ali à feira da barca Que vem lá a minha prima Se não tem a mar e adorar A tira, a torre e o lima Eu não sou do teu tamanho Para o mal de toda a tina Eu não sou do teu tamanho Eu não sou do teu tamanho Antes de sair de casa Oh menina, tomei banho Um abraço para os imigrantes Eu sei que cá são muitos Um abraço para os imigrantes Casei com a minha mulher Mas fora tenho sete amantes Palavras ignorantes Palavras ignorantes Que o milho-me é de sarras Que o milho-me é de sarras Como é que ele tem sete amantes Como é que ele tem sete amantes fora Se não tem pra que tem em casa O homem anda iludido O homem anda iludido É um valente estepor É um valente estepor Como a greita lhe feiou Ele comprou-lhe um vibrador Abastece sete amantes E o lei que lhe dá calor Para o nosso senhor Porque agora são as restantes São para o povo dos arcos E são para os imigrantes E são para os imigrantes De uma forma natural Aqueles que estão distantes Os filhos de Portugal Mas se a senhora os proteja Nunca lhe aconteça mal Por nos arcos de mal de vez Por nos arcos de mal de vez Da qualidade de cantadores Da qualidade de cantadores Agora eu me dizem Agora eu vou te responder Olha só o abrigo do amor Para te meter ao fundo das costas Olha não faças apostas Olha não faças apostas Que das cabo da tua vida Que das cabo da tua vida Ao fundo das minhas costas Eu vou-te tocar na ferida Olha aqui não tem entrada Olha aqui só tem saída A cantar estou entretido E a cantar estou entretido Mas vou rasgar um segredo Sabéis que o punha no meio É que o raio teve medo É que o raio teve medo Quem vos diz eu a cantadeira De certo as calças eram fracas E teve medo a sua alheira Vou embora da vossa beira Mas vou-vos dar mais um recado Para vós um milhão de beijos E um abraço apertado Quero que todo arcoense No mundo seja respeitado E que todo imigrante Ai por Deus seja ajudado Ai por Deus seja ajudado Nesta hora e neste dia Um abraço ao senhor presidente Outro abraço pra folia Eu canto com qualquer um Eu canto com qualquer um A semana ou o domingo A semana ou o domingo Mas hoje aqui nos atos Vou-vos deixar um carinho Vou-vos deixar um carinho Já calcarriei tanta terra Deixou fama por um passo Terminou a nossa guerra Para todos um forte abraço É brincar, não é palhaço É brincar, não é palhaço Mas este é para acabar Aqueles que foram meus amigos Que fiquem cá a ficar Ai que fique cá a ficar Eu tenho muito carinho Eu tenho muito carinho Agora meus amigos que lê um suporte a todos muita saúde e muitas felicidades